De vermelho e negro, vestido a noite o mistério traz De colar de ouro, brinco dourado a promessa faz Se é preciso ir, você pode ir, peça o que quiser Mas cuidado amiga, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, zombando, zombando, zombando está Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá Oh girando lá, oh lele, oh girando lá Oh girando lá, oh lele, oh girando lá